As honras à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, ocorreram em Caxias nesta segunda-feira. Esta pequena capela no bairro Bacuri realiza o festejo há 22 anos. Para nós é um prazer imenso, mesmo em meio a esta pandemia, não deixamos de homenagear a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e com muito orgulho, Padroeira deste bairro tão querido, bairro Bacuri. Dona Maria Lindalva, Dona Denise Barbosa, Dona Maria Luíza e Raimundo Nunes foram agradecer por graças alcançadas. Eu pagou uma promessa da filha minha, porque ela sentia muita dor de cabeça, muita dor de cabeça mesmo. Aí eu me fiz a promessa com a Nossa Senhora Aparecida e ela melhorou e está quase boa já. Fiz a promessa com a Nossa Senhora Aparecida, alcancei. Eu vim para pagar, porque eu ia acompanhar a procissão, mas como não vai ter a procissão caminhando, aí eu vim só aqui falar com ela, botar uma joia para ela. Chamei por ela lá na minha casa e com a licença de Deus ela me ouviu. E eu fiquei muito feliz, senti muita vontade e hoje eu tinha por obrigação eu vim agradecer ela. Minha mãe é protetora, eu tenho muita fé nela e em 2008 me aconteceu um milagre. Todo ano eu vim aqui agradecer, todo ano. Após os agradecimentos, teve início uma carreata. Por onde passavam na comunidade, as portas estavam enfeitadas, algumas com altares e imagens da santa. A carreata percorreu as ruas do bairro Bacuri, bairro Antenor Viana e Seriema. Já no centro de Caxias, os fiéis se concentraram na igreja da matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José, onde uma missa foi celebrada pelo padre Rios, para homenagear Nossa Senhora Aparecida. O nosso povo fez a revolução de missa de Nossa Senhora. Por reconhecer que ela, como mãe de Deus, e nossa mãe, recorre sim pelo seu filho, e os nossos filhos de Cristo.